Eu falo do Bolsonaro, não que eu seja bolsonarista, não. Eu falo do Bolsonaro porque ele é um cara honesto. E o que o Brasil tava precisando era de pessoas honestas. Pra limpar essa desgramaiada que tava aí. Tudo roubando a gente. Eu gosto, eu gosto do Bolsonaro. Eu gosto muito dele. É só isso, é mais nada. Eu não quero saber se você gosta do Lula, da puta que pariu. Não quero saber, você entendeu? Eu só quero saber que eu gosto do Brasil. E eu gosto de pessoas honestas. Que o povo não pode roubar o Brasil. É só você pegar. Esse dinheiro aí tem que ser distribuído certo. Só isso, mais nada. Você entendeu? Não venha brigar comigo com cara de política, com cara de porra nenhuma não. Eu não gosto de política. Eu gosto de pessoas sérias. Honestas. Só, mais nada. Eu gosto de pessoas sérias. Eu gosto de pessoas sérias. Eu gosto de pessoas sérias. Obrigado.